É um bolo com uma calda quente, de amendoim, de paçoca, enfim, coisas de zaquine, não é mesmo? Esse sorriso. Você mudou de doma? Mudei, essa tá novinha, veio pro programa. Linda! E a pessoa que vem tá nos olhando ali, ó, tá vendo? Que? Ela que fez, olha, nem sabe... Ela que faz todas as minhas domas. Que coisa linda, que bom gosto essa nervura, feita a mão, né? Arrasou! E depois tem presentinho pessoal de casa, eu vou falar na mesa. Arrasou! Bom, bolo de amendoim com calda quente do Stefano Zaquine. Zaquine, eu convidei um batalhão pra mesa. Ah, não tem problema, bolo tem. Porque aqui a gente gosta de fartura. Isso mesmo. Vou dar os ingredientes pra você fazer o bolo. É isso, gente, é isso. Nossa. Eu tava o estúdio inteiro namorando. Para o bolo, você vai precisar de três ovos, claras e gemas separadas. Sobre. Uma xícara e meia de chá de açúcar refinado. Meia xícara de chá de óleo. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Uma xícara de chá de farinha de amendoim. Meia xícara de chá de amendoim triturado. Uma xícara de chá de leite quente. E uma colher de sopa de fermento químico em pó. Para a calda quente, que é a estrela, né? Quatro colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de manteiga. Trezentos ml de leite integral. Meia xícara de chá de farinha de amendoim. E cem ml de creme de leite, o equivalente a meia caixinha. O amendoim que vai no bolo, não pode ser salgado, né? Então, Rê. Aqui eu estou usando amendoim torrado, sem sal e sem pele. Como que eu fiz esse amendoim? Na verdade, tem duas maneiras. Ou eu compro o amendoim já dessa maneira, ou eu compro mais barato, ele cru, com a pele, e depois eu tiro a pele em casa. Para quem vai comercializar, o que vale a pena? Ó, Rê, o preço do cru fica bem mais em conta. Faz diferença. Faz diferença. E aí, para tirar a pele do amendoim, uma dica rapidinha em casa, torre ele na frigideira ou no fogo, coloque ele entre dois panos de prato e dá aquela sacudida. Acabou, tirou a pele em menos de 10 minutos. Sacode o pano de prato seco, porque senão pode tirar esse pano de prato. Isso mesmo. Tá? Podemos começar? Sim, por favor. É um bolo também super simples. No liquidificador, Rê, eu vou colocar as gemas, o óleo. Cui. Adoro receita de liquidificador. É muito simples. O açúcar. Por que que eu coloco o açúcar antes do leite? Se eu coloco o leite que já está... Antes não, depois. É, não, antes do leite. Se eu coloco o açúcar aqui, o leite está quente, eu pedi leite quente na receita. Se eu coloco o açúcar aqui, vai começar a cozinhar as gemas. Então eu coloco o açúcar, dou uma pequena... Peraí. Aqui você liga, e aí você escolhe qual você quer. Vamos no... Esse. Deu uma misturada, eu vou com o leite quente. Por que o leite quente? Porque o leite quente deixa o bolo mais leve. Mais leve e mais úmido. Sabe aquele bolo que a gente não precisa de calda, não precisa de nada para acompanhar esse bolo? É só colocar o leite quente. Quando a gente coloca o leite quente... Aqui nós estamos fazendo uma versão do Negamaluca, sabe aquela textura do bolo Negamaluca? Sim. É a mesma textura aqui, só que com o amendoim. Ah, eu vou colocar esse coisa do lado da minha santa. Lindo. Tá maravilhoso, né? Vou bater mais um pouco. A vontade. E agora, Rê, eu vou colocar a farinha de amendoim. Para o pessoal de casa que fala, não sei o que é a farinha de amendoim, é só amendoim triturado. Aqui eu estou usando uma farinha de amendoim que ela já vem com açúcar. Por isso que vai pouco açúcar na receita. Tá? Eu acho fácil. Acha fácil em loja de confeitaria. Se eu não tiver a farinha do amendoim, o que é a farinha do amendoim com açúcar? Paçoca. Eu pego a paçoca... Bora provar? E trituro a paçoca, por favor. E se você comprou como farinha de amendoim? Como farinha de amendoim. Parece uma paçoquinha mesmo, trituradinha. O nome que vem na embalagem, vem farinha fina de amendoim. Hum... Paçoca. Em cima do sorvete? Perfeito. Nossa, que coisa gostosa, paçoca. Paçoca. Se eu não tiver a farinha de amendoim, claro, compensa bem melhor, bem mais em valor, comprar a farinha do que a paçoca. Mas se eu não acho, eu posso triturar a paçoca. Substitui. Coloco a farinha de amendoim. Nossa, que gostoso isso. E vou colocar a farinha de trigo. Tudo aqui já, sem fazer lambanços. Se quiser, a gente limpa. Estou aqui para isso. Ó. E aí, nós batemos. Stefano, meu liquidificador em casa não vai comportar essa farinha de trigo com a farinha de amendoim. Bato os líquidos e continuo o restante na mão. Não tem problema nenhum. Tá? Dão aquela mexidinha aqui só para ele não continuar batendo. Nunca faça isso com o liquidificador ligado, né? Tem gente que vai tentar fazer com o liquidificador ligado. Não dá certo isso. Não dá certo. Eu já perdi colheres fazendo isso. Se não perder o liquidificador. Né? É que é tentador, né? É tentador. Vai no ponto. Deixa aqui. Temos a massa do nosso bolo já batidinha aqui. Será que não consegue mostrar? Consegue, já mostrou. Tá? Aqui eu vou passar para um refratário que está aqui. E uma tigela, né? Massa linda, não? Muito bonita, Rê. Esse pode tirar... Não, é só aqui. Ó, vou colocar aqui. E olha, parece um creme. Parece um creme. De tão lisinho que fica. Tirar tudo bem do liquidificador. Você passa para mim para larrer, por favor? Muito obrigado. Não vai usar agora, né? Não. Não precisa lavar, tá. Ó. Coloquei aqui. Já vou colocar o meu fermento. Misturar. E aí, eu tenho as três claras das gemas que eu bati tá? Aqui. Em neve. Tá vendo que a minha clara ainda está firminha? Sim. Se eu bato só a clara pura, ela não vai ficar firme. Daqui a pouco, ela vai estar cheia de sorinho da clara do ovo embaixo. O que é que eu faço? Eu pego duas colheres do açúcar da receita e bato junto com a clara. Se eu tiver que esperar. Se eu tiver fazendo já tudo sequencialmente, eu não preciso. Como aqui eu tenho que esperar, então eu peguei duas colheres do açúcar da receita, misturei com a clara, quando ela bate, ela fica firme. Tá? Vira um suspiro. Vira um suspiro. Metade da clara. Quando eu coloco a primeira metade, eu posso misturar ela rápido. Não preciso ficar com dengo aqui. Precisa ficar com medo da massa. Não preciso ficar com medo da massa. Nossa, ela tá ficando aerada maravilhosa. Fica bem aerada. Tá? E é agora o outro restante que já vai incorporar com a massa bem mais rápido. porque a primeira metade já tá leve. Mas você também não tá com dengo agora? Não tô com dengo também muito não. Tá? Sistema rústico nessa clara em neve. Rê, outra coisa. Aqui, se o pessoal de casa perceber que a massa ela tá crescendo além da clara em neve. Tá vendo que o fermento já tá reagindo. Cuidado, porque nós temos líquido quente. Aqui, a marca do fermento influencia. Sabe aquele fermento famoso que todo mundo fala. Que já virou um nome. Aquele fermento não é o melhor fermento a ser usado. Por quê? Nesse caso? Na verdade, na maioria dos casos. Porque aquele fermento, eu prefiro aquele que tem, que é um médico, sabe um doutor? Não, o doutor. Isso. Por quê? É, aquele fermento que é o mais famoso, ele reage com líquido. O azul e vermelho. Isso. Escrito branco e tal, tá? O outro, ele reage em temperatura. Então, o outro vai reagir aonde? No forno. No forno. Então, eu prefiro, não aquele tão famoso, eu prefiro o outro, tá? Só que aqui, eu tô usando o mais famoso, que é o que eu tinha. Tá. Fica a dica. Ó, forma untada, eu coloco toda a massa do bolo. Bolão. Bolão. Você pode ver que essa massa, ela rende bastante. Olha, todos os bolos da mesa, todos, eu fiz três receitas. Nossa. Todos os bolos da mesa. Tá? Rende pra valer. Rende bem. Custo-benefício ótimo. Ótimo. Pra quem quer fazer o bolo caseirinho, é só tirar o amendoim, tirar a farinha de amendoim, eu tenho a massa básica de bolo branco. Aí, eu aromatizo com o que eu quiser. Laranja. Laranja, coco, chocolate, faço formigueiro, tá? Então, é uma massa básica. Forno 180 graus, mais ou menos uns 25 minutos. Tá. Nem chega a ficar muito tempo no forno, porque é uma massa muito leve, então ela assa muito rápido. Rapidíssimo. Tá? 25, 30 minutos no máximo. Tá. Como diz a minha amiga, chefe Janaína Barsanelli, forno e marido, cada um sabe o seu, então, em casa a gente conhece. Tá? Ó, forno. Eu já tenho um prontinho aqui. Olha que bolão lindo. Mágica de TV, né? Mágica de Zaquini. E aí vamos pra nossa calda, que também... Aqui já é gostoso, hein? Assim já é bom. Aqui já é gostoso, porque fica numa textura lá, que você falou do... Sim. Meio molhadinho, meio úmida. Ó, vou fazer isso, não faço isso em casa, tá? Mas tudo bem. Ó, como ele fica um bolo extremamente macio. Ó, tá? Por causa do nosso leite quente. Vamos pra nossa calda. O que é esse branquinho aqui? Casca de ovo? Não, foi da minha mão, eu acho. É um pedacinho de papel toalha, que acabei de secar a mão. Calda. Calda. Rê, a calda aqui, todo mundo pensa que é um doce de leite. Eu pensei quando eu vi. Quando o óleo pensa que é um doce de leite, é que pelo menos tem doce de leite. Mas não tem. A gente faz um princípio de um caramelo, que nós chamamos de caramelo toffee, que é aquele caramelo com manteiga e creme de leite. Só que em vez de colocar creme de leite, a gente coloca leite. Tá? Vamos lá. Ó. Açúcar. E eu vou derreter esse açúcar até ele virar um caramelo. Não vai demorar. Vai mexendo. Vou mexendo. Tá? Rapidinho. A gente tem um fogo bem bom, e a panela também é rapidinho. E eu vou mexendo sempre. Esse caramelo que nós estamos fazendo aqui, é um caramelo seco. Então eu tenho que mexer esse caramelo sempre, sem parar de mexer. Por quê? Ele vai começar a derreter, e aí ele vai começar a queimar, onde eu não mexo. Então esse caramelo eu devo mexer. Diferença dos caramelos é o caramelo seco, e o caramelo que a gente chama de caramelo úmido, o caramelo molhado, que é aquele que a gente já começa com água e açúcar na panela. Tá? Então o outro eu não mexo de jeito nenhum, porque se eu mexer o outro ele açucara. E esse aqui eu tenho que mexer, porque se eu não mexer, ele queima. Então vai para o mais baixinho? Que aí eu vou conversar com a Lele, quando eu voltar para eu acompanhar o Tonils aqui, ó, tá ali. Eu tava ali bem de olho, só derretendo o açúcar. Derreteu ou não? Estamos quase lá. Olha, tá vendo? Aqui. Ah, esse abaixou o fogo. Obrigada, Zaquini. A gente gosta de acompanhar, né? O fogo, o leite, a chuva. Ó, aqui o meu açúcar já tá quase todo derretido. Eu não preciso me preocupar aqui, com esses pedacinhos que fica. Por quê? Ele vai ferver e aí ele termina de derreter. Tá, tá? Chegou numa cor de Guaraná, que a gente fala, que é um caramelo mais branquinho, né? Eu coloco a manteiga. Muito obrigado. Mexo bem. E aí ele já começa a encorpar. Cuidado pra não queimar, porque caramelo não é nunca demais falar. Dói. Dói. A hora que você tira o caramelo, vem a pele junto. É. É queimadura... Feia. Feia, tá? Então cuidado com o caramelo. Mas tirando isso, ele é ótimo se fazer também. É uma sobremesa que... Na verdade, tudo que vai caramelo, eu gosto muito. Eu também. Até em cima de um sorvete, fica perfeito. Ó, derreteu toda a manteiga, eu vou colocando o leite. Agora ele vai ferver. Coloco um pouco do leite, misturo. Agora é a hora que o óculos embaça. É, exatamente. Você vê por instinto, eu até afastei. Né? Se eu tivesse de óculos... Zaquini, essa cobertura que você tá fazendo, eu posso colocar no bolo, obviamente, mas eu também posso dar outras finalidades a ela. Sim. Eu posso usar como calda pra sorvete, como cobertura pra torta. Eu posso utilizar ela de qualquer maneira. Por quê, Rê? Ela não endurece. Não fica igual um caramelo depois. Tá? Rê, coloquei todo o leite, agora eu vou deixar ferver. Tá. Ferver, pra ele reduzir o leite. Até ele chegar nesse ponto aqui. Deixa eu pôr pra cá. Aqui eu tenho a mesma mistura de um lá. Só que reduzida. Tá vendo? Ele encorpa e fica um pouquinho mais... Por noite. aqui só pra gente ser um pouquinho mais rápido. Aí, chegou nesse ponto que ele tá líquido ainda, mas tá vendo que ele fica ainda um pouquinho na colher? Mostra aqui, não consegue mostrar. Tá vendo? Tá líquido, mas ele ainda demora pra sair da colher. Eu vou colocar a minha farinha de amendoim. A mesma que foi no bolo. A mesma que foi no bolo. Daqui. Muito obrigada. Também pode ser paçoca, então. Também pode ser paçoca. Já aqui. Pode ir lá, pode ir cá. E aí, Rê, um pouquinho do amendoim. Só um adendo. Na massa do bolo, vai o amendoim também triturado, que eu esqueci de colocar. Mas eu coloco o amendoim trituradinho. Tá? Sem sal. Sem sal. Ó. Fiz isso, eu tenho uma calda. Só que, se eu deixar ela assim, ela vai endurecer. Vai virar um pé de moleque, um caramelo consistente. Aí a gente quebra com o creme de leite. Ah. Coloquei o creme de leite. Misturo muito bem. Por isso que ela vai ficar sempre... Por isso que ela vai ficar sempre cremosa. E aí, Rê? E aí já tá desligado, hein? É partir pro abraço. Partir pro abraço feliz. A hora que você coloca o creme de leite, o fogo já tá desligado. Já tá desligado. Tá. Precisa esperar essa calda esfriar? Não, porque a calda é quente. Mas se esfriar, ela vai... Se esfriar, ela vai manter a mesma cremosidade. Tá. Tá? Ó. E aí eu tenho a minha calda. Vamos colocar ela em cima do bolo? Vamos. Aqui, como eu sou mais delicado, eu vou com a com. Em casa, a gente vira a panela mesmo. Meu Deus do céu. Pra vender, manda a calda à parte ou já manda ele assim, bonitão? Já pode mandar bonitão. Assim mesmo. Se o cliente for transportar, for muito longe, aí pode mandar a calda à parte. Mas, hoje em dia já tem aquelas embalagens que não vazam a calda, né? Sim. Que aí ele fica... São muito boas, aliás. São muito boas, isso mesmo. E aí ele fica bem bonito. Ó, põe ali onde tá aparecendo. Aí, ó. Nossa, coisa linda. Tá. Rê. Não tem como dizer... Não tem como dizer que o bolo é ruim, né? Que olha isso. Não, tem como dizer que é maravilhoso. A gente vai cortar um e já. Vamos? Pode. Então vamos, claro. Aí a gente já vê a textura. Ó, minha faca nem serra tem. É mesmo. Porque foi pego de surpresa. Porque foi pego de surpresa. Mas, ó. Mas vou pedir pra você abrir aqui pra traver, ó. Com uma colher a gente consegue... Tava aqui? Ah, tá certo. Vai. Com uma colher a gente consegue cortar o bolo. Ó. Eu nem vou fazer força pra traque, né? Tá vendo? Ó. O peso da faca vai. O peso da faca vai. E aí nós tiramos... Ó. Maravilhoso. Aí a gente, como não é besta nem nada, né? A gente faz assim, ó. Ah, pega uma cardinha, põe por cima. Põe por cima. A textura do bolo. Realmente... Olha como ele fica. Fofíssimo. 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 O que a gente vai fazer, hein? Chama todo mundo pra mesa? Chama todo mundo. Chamei todo mundo pra mesa. Perfeito. Chamei... A Patrícia Lages é tão miudinha, hein? Eu falei pra Patrícia Lages, você cai. Aí todo mundo. Vem a Patrícia Lages, vem todo mundo do Tudo Novo de Novo. Rafa, Lucas, Levi, Branquinha e, claro, Fefrito e Tutu. É fila. Curção. Chegou isso. Olha que lindo que o meu curto. Curção da classe. Bom, trêsinho aqui, ó. Tudo bem, Tutu? Tá bem? Todo mundo chegando em trêsinho. Pagou. Tudo bem. Chegou a hora. Meninos, podem sentar aí. Tá bem. Temos três aqui e um aqui. A gente vai acomodar todo mundo na mesa, enquanto a gente vai pro intervalo. E na volta... Ah, não é intervalo? Não é intervalo? Ah, nossa, pelo amor de Deus, eu ouvi. Então vamos pra mesa? Combi todo mundo na mesa. Combi sempre, cara. Não é? E a gente já tá começando a comer, porque foi uma tortura chegar esse momento, hein? Foi. Coração de mãe essa mesa. Meu Deus do céu. Não se faz, hein? Isso não se faz. Isso não se faz. Eu tô acostumado a comer bolo de fubá. Chega aqui, come um bolo desse bonito, não vou comer não. Parece um pé de moleque. Até alergia a amendoim, Braquinha? Você já viu o Guedes que tem alergia a alguma coisa? Criado na rua. Come até bolacha que caiu no chão. Só não gosta, só canela, viu, Braquinha? Porque a canela tá como? Limpa, limpa, limpa e come. Canelona cinza. Não, gente, é que assim, quando cai bolacha no chão, em casa, pode comer porque só pisa gente conhecida, entendeu? Não, não, já colhido a rua mesmo. Não tem aquele negócio que tá além dos 10 segundos. É isso. Mas o doutor bactérias não procede. É que a bactéria diz que vem aqui, imagina a bactéria vendo cair dois pra um. Dois, três. Não dá. Mas quando é gente conhecida, tudo bem. Pode. Pode. Só aumenta esses segundos aí pra coberta. O meu foi na rua mesmo, né? Tudo bem. E tá tudo certo. Mas era uma boa conhecida. Tem que falar mal porque Deus castiga e dá o igual. Ah, é assim. Entendi. Eu fui bem no miolinho pra comer ele sem a calda. Delícia. Ele não é seco, né? Ele fica bem molhadinho. Tá muito fofinho. Muito fofinho. Fico feliz que vocês gostaram. Alguém quer mais? Pode levar pra casa ou... Pode levar pra casa ou... Pode fazer uma quentinha. Então, é que tudo na vida tem um preço, né? Preço? Não, débito. Preço? A gente aceita débito, crédito e referência. Temos uma quentinha. O Lucas tava com a carteira dele ali. É que a gente tá com a finança na mesa, né? Se a gente falar que é de graça, ela mata a gente. Não, gente. Tudo tem um preço. Tipo isso. Ah, mas um bolo desse vale a pena pagar o preço que for. Eu já combinei com o Lucas, ele falou que vai pagar o preço. O que não falta é bolo. Tudo é o Lucas, tudo é o Lucas. Deixa o Lucas. Deixa o Lucas comentar. O Lucas tá quieto. O Lucas quietinho. Eu não sabia que ninguém ouviu a voz dele até agora. Aliás, o Lucas é o mais quieto, né? Não. Não, não. Vocês estão o Fefito e Tutu nas fofocas, é isso? Ah, sim, sim. Eu acabei de publicar, inclusive, no meu blog, essa, vou vir da louca. Vou fora do roteiro, diretor. É isso. Vai no meu blog, tem uma foto, cata foto, inclusive. Já saiu a primeira foto da Gretchen, gravando a dona do pedaço. Mas não é disso que eu ia falar, não. Gretchen, gente, vai agora apostar numa outra carreira. Ela que já é cantora, rainha do rebolado, estrela de reality show e agora atriz. Vai também ser coach. Olha! Gretchen vai ser coach. Ela agora está, inclusive, gente, fazendo uma palestra. Vou até abrir aqui pra não ler errado. Uma palestra pra mostrar como fica a vida agora. Uma palestra motivacional, olha só. Chama assim. Você pode ser tudo o que quiser. Acredite no seu empoderamento pessoal. Segundo ela, o evento é uma conversa onde ela conta as experiências de vida cheias de autoestima como empreendedora, artista e mulher. Vai cobrar cerca de 40 mil reais pela consulta, quer dizer, pela palestra. deixa quieta. Na hora, a reação veio na hora. A foto que a gente está vendo aqui no fundo é a primeira foto da Gretchen, a dona do pedaço, na qual ela vive Gina. Olha aí, o topzinho de uncinha, o colando, todo grudado, ela já disse que está divina, que a Globo está cuidando super bem dela, que ela está arrasando. Está mesmo, viu Gretchen? Primeira vez que eu vejo ela bonita, viu? Ela está mais bonita nessa foto. Está, né? Ah, meu filho, é a Globo. Foi para a Globo, ficou mais bonito. Muda a capa. É, muda a capa, muda tudo. Ela vai ver um triângulo amoroso com os personagens do Marco Nanini e da Rosi Campos na novela, ou seja, promete. E claro que ela vai mostrar a conga a serviço da novela em algum momento. É lógico, mas tem um dúvida. Quarenta mil. Só quieto, né? Só quieto. É um ícone, não, é um ícone, é um ícone. Ah, mas quarenta não está dando. Não tem ícone que paguei. Vamos respeitar, mas quarenta, mas quarenta, mas quarenta, não, é uma vez com a vida. Vocês sabem que ontem a gente mostrou a foto da Xuxa no metrô, e aí acabou virando um meme, a foto da Xuxa no metrô. Dentro da própria Record, algumas pessoas comentaram lá alguma forma irônica. Por exemplo, a Fabiola Riper e o André Zeredo deram uma zoada lá, falou assim, quero ver pegar a linha 11 coral em Guaianazes. É o que eu falei, tá vendo? Pega 6 e 6, não vai ser tão confortável, não vai ter, aspas, adorei. Exato. Aí a Fabiola colocou assim, será que a gravação aconteceu às 6 horas da manhã? Acho que não. Acho que não. E o André colocou, duvido. Ele respondeu lá. Esse horário tá bom pra pegar agora. É, agora. Agora o Braz, o Braque é o comentarista. Sentido Zona Leste? Vai! Gostoso. Passa da cena, empurra e empurra. Aquela situação que você entra e sai na outra parte. Você não vê, só no movimento. É carregado. É carregado. Já aconteceu mesmo? Já aconteceu mesmo. De verdade? Onde você tava? Linha 3 vermelha, Braz, tinha dado uma pane na estação. Eu entrei numa porta quando eu tava com o pé pra fora e eu tive que sair do outro lado. Só no movimento? Só foi. Eu já fui preso e é horrível. É horrível, dá um desespero quando a porta fecha em você. Dá muito desespero. Você foi preso na porta? Na porta. Se aconteceu isso com o Zaquini, como é que voou? Você vai ser espremida lá. Entenderam, gente? Só que é o que nosso amigo tava falando, a vida nos ensina. Eu lembro a primeira vez que eu peguei trem na vida, foi quando eu fui trabalhar a primeira vez no restaurante do Chacan. E aí eu entrei no trem, primeiro dia eu tava lá, abriu a porta, aquela maravilha, né? Aquela cena de Deus. Uma coisa bonita. É. Aí eu cheguei e o cara olhou assim pra mim, tipo, você não cabe aqui. Eu falei, é, pois agora que eu cabe. Mas aquele dia eu ainda não era bem resolvido emocionalmente. Voltei pra casa aos prantos. No segundo dia eu falei, ou eu entro, ou eu entro. Aí agora, gente, é tipo isso. Abriu a porta, eu vou entrar. Sai da frente e vai passar. É tipo isso. E você sabe que a internet, gente, não é terra de ninguém, pra todo mundo ficar falando, publicando, o que quer, não é mesmo? Então, assim, sabendo disso, também tô fora do roteiro, diretor. Tô trazendo tudo, tá novo, enlouquecendo as pessoas lá no Twitter. Paola Oliveira, pra separar a foto logo. Paola Oliveira, segundo a Patrícia Cogutti, vai entrar com um processo contra sites e algumas pessoas que estão compartilhando um vídeo íntimo em que ela supostamente apareceria, ou seja, outra vez, outro vazamento atribuído a Paola Oliveira, a figura dela ali, ó. Ela contratou um advogado, que é o Ricardo Brastermann, que é super requisitado por famosos, inclusive, que, inclusive, explica que o filme não é uma montagem, mas que a pessoa que tá nas cenas, ditas íntimas, é outra. Uma atriz pornô chamada, inclusive, Verônica Raddick, da nome e sobrenome. Seria uma sósia dela, né? Pois é, o Ricardo Brastermann vai acompanhar a Paola Oliveira ao depoimento, ao prestar depoimento na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, lá no Rio de Janeiro, e aí a data vai ser definida de acordo com o cronograma de gravações dela. Aliás, a prática de atribuir vídeos íntimos à figura famosa, embora seja recorrente, é crime. Então, é crime de injúria, de calúnia, de difamação. Então, assim, pensem duas vezes antes de criar um voado sobre qualquer pessoa famosa ou anônima, porque a justiça existe para todos. E na internet funciona. Branquinha tem um comentário. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Ô Levi, você já andou de metrô? Já. Mentira. 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 Poxa, já sim, muito, inclusive. Ó, a gente viramos amigos hoje, não precisa contar mentira pra nós, hein? Ó, Branca, eu já conheço você há algum tempo, mas já, já andei sim, já andei de metrô. Vou perguntar. E lá em Nova York, andar de metrô é mole. Quero ver aqui. Não, andei aqui. Da Sepa Leste. Parar na Peacaba. Quero ver quem é essa aí. Luciana Bresser ali, pra fazer os pagodes, pra tocar, né? É, é. Personista, tem que ter essa, tem que ter essa raiz aí. Ele ficou matutando. Não, ele ferou uma fofoca inteira pra guardar na anterior. Não, ele tá me perseguindo já. Ele tá olhando pra mim e falou, ah, levei a Playboy, deixa eu ver. Deixa eu de olho em você, tá? A inveja pelo brilho da jaqueta. É, eu sei, ele fica... Pô, tipo o olho. A jaqueta é dele. Não é isso, não. Tá explicado. Tá explicado. É pra devolver a jaqueta. Eles são confundir. É, eles são. Eles são. Eu gostei, eu gostei. O Livy falou que tipo, a noite... Cara, ele vai falar com o Pocah junto. Lá no Blas já era. Ele falou que a noite, ele falou assim, ó, vou... Quero minha jaqueta de volta. Ele falou assim, não, deixa pra noite. Aí já põe no carro, entendeu? Esqueci. Ah, nunca é mó ver no carro. É, você não gosta de falar que eu sou Playboy? Você foi tomado por um Playboy. Eu só digo uma coisa, vocês todos fiquem bem pianinhos. Porque agora que eu conheço todos, vou ficar de olho no comportamento desse grupo que tá começando agora. Ó, não segue o meu. Vou falar sobre vocês, vai vir em breve. Vai ali que é tudo certinho, porque eu sou todo errado. O Pocah já fala. Eu já falo. Para não ter surpresa. Não, vocês vão ter muita notícia. Seguindo o Branquinho vocês terão notícias mais assim, aquelas pesadas. Agora eu tô meio confuso, velho. Porque eu e o Lucas, a gente comeu tudo. Eu falei pra esperar. Mas aqui, quando a gente acaba um pedaço, a gente come mais um pedaço. Será que é? Pode comer mais um pedaço. Seve ali, Zaquini, fazendo favor. Ó, bolo de Zaquini acabou no prato de todo mundo, porque tá muito gostoso. E quando tá muito gostoso, mas muito gostoso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Mais um pedaço. E aí, Zaquini, foi mais um pedaço mais animado. Hoje foi. Não é? Todo mundo dançando. Hoje foi. Gente, o que dizer de Zaquini, né? Quando eu falo que tem um selo Zaquini de qualidade, não é à toa. Na aparência, na didática, na apresentação e no sabor, Zaquini. Muito obrigado. Fico muito feliz. Conta, que orgulho ter você aqui. Muito obrigado. Que orgulho. A faca chegou. E que privilégio poder comer o que você faz. Muito obrigado. Fico feliz. Zaquini está no Instagram e no Facebook como Estefano Zaquini. Site, zaquini.com.br. Vamos fazer o seguinte. Fala do seu trabalho e tal. Aí, enquanto a gente vê os vídeos, você serve os meninos. Pode ser? Tá. Me seguem lá no Instagram. Agora, dia 6, já temos uma turma lá no Ipiranga para cursos. Turma da manhã, brigadeiros e trufas. Vou ensinar toda a parte de brigadeiro, toda a parte de trufa. Bombom trufado, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Trufa francesa. E aí, toda essa parte. Na parte da tarde, das 2 às 17. Das 14 às 17, nós temos bolos e tortas de confeitaria. É... Isso no sábado, né? Isso no sábado. Mas hoje eu já vou colocar toda a agenda do mês todo lá no meu Instagram. E eu não posso deixar de agradecer a Flávia, que fez minha doma. Coisa mais linda. Ela que faz minhas domas. E ela mandou presentinho para vocês. Então, eu vou presentear vocês lá no meu Instagram. Vou colocar lá as regras de tudo. E a gente faz lá para presentear vocês. Eu sei que tem um avental e eu sei que tem um pingentinho de confeitaria. Eu vou mostrar tudo para vocês lá. Então, vai lá. Então, que serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Tá. Stefanos aqui nas redes sociais. Personal chefe, quer o chefe em casa, quer fazer um jantar intimista para duas, quatro, seis, dez, cem pessoas a gente faz. Então, é só ir lá, Stefanos aqui. Última coisa que eu já estava esquecendo, viu? Hoje... Entre hoje e amanhã já lança promoção lá no Instagram. Bolo a 45 reais o quilo, alguns sabores. Centro do doce, 65 reais. Então, quer dizer, tem bastante coisa. Dá para todo mundo aproveitar. Já imaginou? Ele vai na sua casa e cozinha. Ele vai na sua casa e cozinha. Fundação Queen, enfim. Fui.